Galera, estamos chegando, estamos chegando no nosso ponte da pesca, tá um vento meio forte, então acho que a gravação não vai ficar aquelas coisas, porém vamos tentar fazer algo bacana aí, olha o vento cara, meu Deus do céu, acho que eu errei no dia hoje hein, o vento está muito forte, e aqui o vento do Japão não é igual ao Brasil não, é vento forte mesmo, sempre usando um sisteminha Neko, que é o meu favorito, já vou chegar arremessando aqui perto das estruturas, porque, é onde pode ser que apareça, algum peixinho aí, quebrou, se absorpiu, vamos lá, vamos lá, gotura Körper, agora vamos lá, vamos lá, vamos lá e vamos lá, vamos lá, dá a ver, A CIDADE NO BRASIL 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 Estou achando Foi pra conta Ei bichinho Não Sai daí Foi pra conta O que Ah molequezinho Danado Tá bravo tá Para Tá aí galera Tá aí molequezinho Sistema Neko Mas já saiu o primeiro do dia Já saiu o nosso primeiro peixe do dia Sisteminha Neko Vamos sortar Bichinho Aqui Cara Esse aqui fisgou bonito Aí galera Soltar Agora Não Depois eu vou dar uma explicada Na verdade galera Estou refazendo esse vídeo Com o sistema Neko Porque algumas pessoas Me pediram para fazer E eu vou dar uma explicada Melhor em como eu faço Montagem desse sistema Por que que eu faço Montagem Coisas do gênero Mas como vocês viram É um sisteminha que Para pegar Black bass Não tem igual E vamos Tentar pegar mais Aqui eu estou sentindo Que vai dar boa Vou deixar aqui na frente Se pegar um grande Não sei como é que eu vou fazer Para Pegar as mesmas na água Mas Eu sinto que aqui vai dar boa Olha lá Peguei Esse é grandinho Puta que pariu É grande Não, não, não Sai do pau Sai do pau Puta É forte pra porra Sai daí Não vai pro pau não Galera Se entrelaçou Todo no meio do pau Ali Fudeu Para tirar esse bicho Agora Puta merda Pessoal Vou ter que Tirar aqui Entrar na água Não é possível Bicho é forte Pra porra Não Saiu Não Porra Bicho forte Cara Esse é forte Esse é forte Para quieto Para quieto Porra Tá dando mais trabalho Que aquele de 50 centímetros Galera Sossega Vou ter que Vou ter que chug Vou ter que chug Não se debat Aí Carro Ah Gurizaiada Show de bola Mais um black vinho Pra conta Vamos medir Vamos medir Agora Agora eu comprei Uma régua Aqui Porque O último que eu peguei Eu não tinha Para medir Olha Esse aqui já é no tamanho bom Galera Galera Na boa Esse peixe aqui Como vocês estão vendo Tem 40 centímetros Minha palma da mão Olha aqui 40 centímetros Aquele que eu peguei Passava de 50 Fácil 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 E vamos soltar Galera Vamos soltar O peixinho aqui E é Quanto tempo de pesca Cheguei aqui Vamos ver Cheguei aqui Era Aí galera Cheguei aqui Uma e Quase duas horas Deu uma meia hora De pesca Já peguei Dois peixes Nesse sistema Sendo que Uma é de 40 centímetros Vamos soltar Soltar Aqui já deu Não quero ficar judiando Vou soltar ele Com o bulgar Galera Soltar com o bulgar Então deixar ele Cair de uma queda Muito alta Quero soltar ele No mesmo lugar Vai lá tiozão Tchau Foi embora Vamos ver Se nessa estrutura Aqui vai ter Caiu Trabalhando Uma boa Peguei Ai caralho O fiapinho de peixe Enroscou Ali ainda Da azarinha Sai Como é que você Enroscou Aí filho Olha onde que O bicho enroscou Sabe brincadeira Saiu Olha aí galera Além de pegar Grande Pega os Fiapos Também Falei que tinha Vai embora Galera bichinho Galera Galera vamos ver Que horas são Peguei 3 peixes No sistema Inhaneco Aí ó 2 e meia Eu peguei aquele De 40 2 e 20 10 minutos Peguei outro Galera Eu dei uma parada Para pescar ali Depois que eu peguei Aquele terceiro Fui lá naquela Naquela árvore Depois daquilo lá Eu dei uma parada De bater isca Mas agora Já passaram Meia hora Depois Resumindo Fiquei parado Então não conta Agora são 3 e 9 Não é um horário Muito bom Esse horário da tarde Geralmente É ali De manhã E no finalzinho Da tarde Que Você acaba se dando bem Com a pescaria de black Mas agora são 3 e 9 Quando eu chegar No outro lugar Vamos começar A contar o tempo Novamente Chegamos em um dos lugares Aqui pessoal Agora são 3 e 19 Esse cantinho aqui Vocês já conhecem Também Já sabem O canto é esse aqui Olha lá Peguei Ah escapou Lazarento Tá de brincadeira Blackzinho Sem vergonha Sem vergonha Aí galera Deu nem 40 minutos De pesca Já escapou Um E pegamos Três E um de tamanho De respeito Já hein Olha Olha Não é que bateu Aqui mesmo Peguei Ah escapou Pequenininho Cheio De blackzinho Pequeno Aqui Mas eu não quero Pequeno É isso que é o problema Estamos enchendo O saco Estão pegando E eu não quero vocês Eu quero o pai De vocês Quero testar ali Porque tem umas árvores ali Caídas Eu quero ver Se eles vão atacar Que vento chato Cara Ó Já era Caralho Mais um galera Nossa senhora Esses bichos são Tentadinhos Sossega Aí galera Vamos ver o horário aqui Mesmo com esse vento chato Três e vinte e seis Aí já Não deu nem uma hora De pesca ainda Já pegamos quatro Vem embora Agora sim Agora remeci Agora remeci Onde eu queria Galera Ó Pegou Ah Droga Peguei Ó Ah Meu Deus Mais um Fiapinho de merda Galera Mais um Fiapinho Mais um Esse pode Eu quero o pai de vocês Ô criaturas Acabei de pegar um Já peguei outro Logo em seguida Vamos soltar esse aqui também Chamo o pai de vocês lá Eu quero o pai de vocês Galera Agora são três e cinquenta Eu vou mudar o sisteminha aqui Eu acho que eu já provei Pra vocês aí Que Que Neko é bom Porque que eu acho Que é o melhor sistema Então Vamos ficando por aqui Sisteminha Neko Pra vocês aí Parte dois E vamos tentar outro tipo de sistema Outras riscas Vamos fazer outros testes aqui hoje Beleza? Falou galera Aquele abraço Tchau